Derrame Jesus, uma gota do vosso preciosíssimo sangue redentor sobre os familiares, para que vivam amor e harmonia. Colocai no coração da família amor, paz, alegria, que sejamos família. Repita, eu falo e você repete, não importa onde você está, só repete, eu não posso falar alto, padre, fala baixinho, está com fono de ouvido, não pode falar? No coração você pode falar. Jesus das Santas Chagas, reconciliai minha família. Jesus das Santas Chagas, reconciliai minha família. Jesus das Santas Chagas, reconciliai a minha família. E eu quero terminar com um momento com Maria. É, Maria teve uma grande dor na alma. Quando a lança perde.